Talvez advogado, quando até onde estive na escola foi algo que sempre me interessei, algo que tenho alguma curiosidade, mas o futebol foi sempre uma prioridade, foi algo que desde jovem fiz tudo para me tornar profissional, então não houve a oportunidade de sequer seguir o estudo para a advocacia. A Vida é Bela é um filme italiano, um filme que vi há bastantes anos, um filme que me marcou muito por toda a sua história, sem dúvida é um dos filmes que até hoje me recordo bem e me marcou bastante. Prison Break foi uma das melhores de todas, This is Us recentemente também é algo que eu adoro ver porque é muito gira, é muito familiar, algo que se adequa com a minha maneira de pensar, com os meus ideais. Preciso sempre ouvir música antes dos jogos, acho que ajuda a relaxar-me. Ouço sempre música um pouco mais agressiva para entrar no mundo do jogo. Gosto muito hip-hop, gosto muito reggaeton, então preferencialmente é o tipo de música que ouço. Tento sempre manter uma dieta equilibrada, hoje em dia temos sempre profissionais que nos ajudam, nutricionistas, para um atleta de alta competição é super importante ter esse acompanhamento. Tento sempre fazer uma dieta equilibrada com hidratos, com proteínas, tudo o que me permite ter um rendimento melhor e é algo que tenho bastante atenção porque o nosso corpo é tudo na profissão que temos e é um cuidado social que tenho. O meu prato preferido normalmente é o bacalhau à bras, gosto bastante. Receito pela minha mãe ou pela minha namorada é algo que aprecio bastante. Em russo, talvez o estrogonoff é algo que também temos muito em Portugal e é algo que na Rússia se come muito e é muito bom. A melhor viagem que já fiz talvez tenha sido o verão passado à Grécia, um país que adoro tantos sítios bons para visitar, tantas paisagens lindas e talvez um país que gostava muito de conhecer, mas ainda não tive a oportunidade infelizmente, a Tailândia. Desporto. Gosto do ténis também, ténis para além do futebol é algo que aprecio bastante. É bastante diferente de futebol, mas gosto do desporto em si e também um pouco da NBA porque é sempre um grande show. Até a próxima! Tchau.